O canal Literal Amate no ar, professor Evandro Ferreira IWA, desde já, eu peço com carinho e gentileza que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para saber das novidades, as notificações, que você vai estar sempre suavizado, deixe o like, que não custa nada, que você vai estar ajudando muito o nosso trabalho, o trabalho está começando e tem ajudado bastante gente, bastante pessoas, então, dedicar meu muito obrigado por vocês que estão colaborando, que estão assistindo, que estão compartilhando, se você não compartilha, pode compartilhar nossos vídeos, são gratuitos, compartilhar para onde, Evandro? Grupos de zap que você faz parte, grupo de família, grupo de colegas que estudam com você, você pode compartilhar para grupo de Facebook, do Telegram, aonde você achar que tem pessoas que precisam desse conteúdo, você pode compartilhar e dedicar a minha gratidão, o meu muito obrigado. Então, vamos lá com a questão da Universidade Federal do Mato Grosso, uma questão de negação, certo? Vamos nessa aqui, então. Vamos pegar aqui o marcador, marcar texto, né? E vamos marcar. O FMT, a negação, a negação de... aí vem a frasezinha para negar. Não, vou botar aqui, mas destacar. Não gosta de ler, dá aqui a cor para ficar bem destacado que, ou é importante, ou, que é importante, não gosta de ler, ou, gosta de usar a internet. é a negação dessa proposição aqui, é... então, ó, para você que está fera já no assunto, né? Você já mata de cara. Eu tenho pego tudo dando aqui, você deve ter matado de cara. Para você que está com dúvida, está começando agora, vamos lá, uma coisa importante, nós não negamos conector com o mesmo conector, perdão, com o conector com o mesmo conector. Por exemplo, eu tenho que negar aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é negar o OU. Eu nego o OU com o E, conectivo E, tá? Então, eu falei conector e conectivo. Então, não se dá conectivo com o mesmo conectivo. Então, aqui, eu vou negar o conectivo OU com o conectivo E, tá certo? Então, já vou olhar, a mesma coisa que eu vou fazer, eu vou olhar nas alternativas, né? Ó, então, não pode ter OU. Então, a letra B, ó, gosta de ler OU, ó. Aqui, ela já está negando o que não pode negar, conectivo OU com OU. Então, você, ó, risca a letra B, porque é atrás de vida, não serve. Ah, Evandro, mas eu estou vendo que na letra C, também tem o conectivo OU. E eu não posso negar OU com OU. Então, você risca, porque é atrás de vida. E atrás de vida, nós não queremos. Então, só para a gente aqui, ó, a letra A, que tem o conectivo E. Deixa eu mudar aqui a cor para misturar, né? Conectivo E, né? E a letra D, conectivo E. Ah, Evandro, beleza, show. Mas foram duas, eu tenho que marcar uma. Então, como é que eu faço? Nego o conectivo OU com E e nego as duas proposições. A primeira proposição é aquela que vem antes do conectivo. No caso, ó, a primeira proposição. Não gosta de ler. Para negar o não, é só eu retirar o não. Quando eu falar, não gosta de ler, nega isso. Gosta de ler. Então, ó, vai ficar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar aqui, ó. Gosta. Gosta. De ler. Gosta de ler. Aí você vai fazer o quê? Você vai negar a segunda. Se você olhar aqui, ó, a letra A tá. Gosta de ler, ó. E a D também tá gostando de ler. Tem conectivo E, tem conectivo E. O que vai decidir é a segunda proposição. Ou seja, aquela que vem depois do conectivo. Tá certo? Essa aqui é a segunda proposição. Então, você vai trocar o conectivo OU pelo E. E vai negar as duas. Então, quando alguém fala, gosta de usar a internet, né? Então, como é que é a negação? Como é bom, né? Como é que é a negação de gosta de usar a internet? Você vai falar assim, não gosta de usar a internet. Não, opa. Fiquei mais escurinho, melhor. Então, fica mais fácil de ver. Não gosta, tô negando, né? De, de, né? De usar, ou de usar a internet. Pronto. Neguei as duas. Nego o não, riscando ele. E aqui não tem o não. Eu acrescento o não. Tá? Então, ó. O que faltava? Não gosta de usar a internet. Ah, letra A. Tá, gosta de usar a internet. Então, aqui, ó. Ele não, ele não riscou. Ele não negou. Não negou isso aí. Então, se ele não risca, a gente risca. Porque é atrás de vida. Levante sobre o, a letra D. É ela. Nesse caso, com certeza. Por quê? Gosta de ler. Negou ou não gosta. Conectivo E, ó. Bonitinho aqui, negando o ouro. E aqui, ó. Não gosta de usar a internet. Letra D. De dedo. Tá certo? D de dedo nervoso. Aquele dedo que vai lá e toca no likezinho. Que se inscreve. Que ativa o sininho. O dedo que compartilha. Mas também aquele que tá no notebook, no computador. Aquele dedinho que aperta no botão do mouse. E clica em se inscrever e compartilhar. Dá o like. Ativa as notificações. Claro, você pode também deixar o seu comentário. Como é que você faria. Como é que você fez. Qual a sua dúvida. Suas críticas. Suas sugestões. E a gente vai estar aqui pra dar a maior atenção. Tá certo? Se você gostou. Indique. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E não esquece de deixar o like. Que ajuda muito o nosso trabalho. Desde já. Meu muito obrigado. E que Deus abençoe cada um de vocês.